A gente teve que decidir em pouco tempo. É o maior time do mundo, tem mais títulos que todo mundo. Sempre acompanhei o Real Madrid. E eu escolhi aonde eu queria jogar. Sobre os vídeos eu vejo até hoje. Toda vez quando eu vou pro jogo, eu tava assistindo os vídeos do Ronaldo e a gente começou a ganhar muitos jogos e eu comecei a assistir todos os jogos do Ronaldo, todos os jogos. Sempre as arrancadas do Ronaldo que tinham uma força incrível e os gols também. Pra ver alguma jogada que eu possa utilizar pra ir mentalizando o que eu posso fazer no jogo também. Voltei do Sul-Americano, aí meus pais foram pra Barcelona. E chegaram, dois dias depois, tiveram que vir pra Madrid. Vieram visitar também o Madrid, conhecer o clube. Fizeram de tudo pra que meus pais se sentiam à vontade e que aqui era o meu lugar. E aí E aí E aí E aí O Fred me liga e fala, ó, você tem que falar com o Vini. Chegou a hora, ele tem que tomar a decisão. Eu queria tomar a decisão aí com a tua família, aí ele manda uma mensagem, mensagem curta e grossa, bem clara. Pinto, vamos pro maior do mundo, real. Quero dizer que Kiju, afortunadamente, poderia escutar entre vários dos equipos mais grandes do mundo. Ele ri por, é o maior, é o maior de todos. É o Barcelona, cara. Ele, não, cara, vamos pro Real, o Real é o maior, tem que ir pro Barcelona. Não, o Real, maior história, maior, é o maior clube, é o time. Fiquei sabendo só quando eu cheguei no estádio que o Ronaldo ia me apresentar. Um dos maiores jogadores de todos os tempos do Brasil e de ter feito uma história no Real Madrid, tá me apresentando, eu já me sentia mais importante. O ídolo dele é o Neymar. Ele tem a possibilidade de escolher o time onde o Neymar tá e ele escolhe o Real Madrid. Ali pra mim foi uma atitude simples, mas de gente grande. Ele não pensou em jogar com o Neymar. Ele pensou no que ele achava que era bom pra ele. O Marcelo e o Casimeiro, desde que eu cheguei, sempre me ajudaram muito, porque os dois chegaram com 18 anos também, sabe como é complicado jogar no Madrid em qualquer idade e com 18 anos mais complicado ainda. E o Marcelo e o Casimeiro conversam comigo de tudo, né, da minha vida pessoal, de que a gente tá sempre junto fora de campo também. Vamos jantar fora juntos, fazemos tudo junto. Joga a terceira divisão, onde todo mundo sabe que você custou 45 milhões, todo mundo sabe que você é da primeira equipe e todo mundo ali querendo mostrar que eu não sou muito melhor que eles. E um pouco complicado, todo mundo batia, batia muito. Vem aprendendo aqui com o Kuzidane, com as pessoas do clube. Podem me ajudar, podem estar próximo de mim, Raul. Jogadores que foram lendas do clube, que podem me ajudar de alguma forma. Não tenho medo nenhum de aprender, de evoluir até o último dia da minha carreira. O Madrid sempre quer ganhar mais e os objetivos são sempre os mesmos. Ganhar tudo que a gente possa disputar, todos os jogos que a gente vai jogar. E o mais importante sempre é evoluir dentro de campo, evoluir fora de campo também e ajudar todo mundo que me ajuda. a cada temporada entregar mais, a fazer mais gols, a dar mais assistência, a participar mais dos jogos, a jogar mais jogos como titular. Isso aqui é por quê? Mas tá bom, mas por que bombou? Pose de quebrada. Não, mas por que isso bombou? Tem alguma obrigação? Ah, mas eu tô fazendo as garotas. Ah, mas isso é só a pose de quebrada? Só a pose de quebrada. Isso bombou, pô, tá bombando nas redes sociais. E faltou, Vini, a pose de quebrada na foto que tu postou, pô. Tu postou só nos stories, tem que postar no feed também. A fine é... É, pô, a pose de quebrada na foto. Ah, o importante sempre é eu tentar ter mais participação e mais importância no elenco pra ajudar a botar o Real Madrid sempre no topo.